Hoje senti raiva no mundo, depois senti raiva de ter sentido. Condenei você, culpei você, mas não procurei saber dos meus defeitos. E são tão perfeitos, que até as minhas virtudes são defeituosas. Hoje eu vi as pessoas que cantam sem querer, que bebem sem querer, que riem sem querer, que não choram para não estragarem a cara. Acho que todos nós temos um pouco de tudo isso, mas o melhor... é sair fora da mentira. Amei. Amo. E agora estou só. Arrependido de só querer. Dei tão pouco a você, pensando que estava dando muito. Você pode pensar que eu não tomava conhecimento de tudo que se passava por você. Foi um erro seu e meu. Não fomos bastante inteligentes para ir até o fundo. Porque o fundo é o final. E todos temos medo do final. As pessoas que vivem... Amam sem querer. Ganham sem querer. Não ambicionam. Desejam. Sentem. Vamos esquecer os ferimentos que não chegaram às cicatrizes. Vamos sorrir. Chorar. Gozar. Sentir. Xingar. Andar livres de braços abertos. Aproveitar todos os momentos que não passamos. Todos os desejos que não sentimos. Gritar. Gritar. Porque a vida é um grito. Quero gritar que amo, que amei e que amarei você intensamente. Deixe-me beijá-la. Quero amar até o fundo sem ter medo. Não existe fim. Nós é que acabamos. Se um dia iremos acabar. Vamos acabar juntos. Música Música